Continuando a resolução dos exercícios da lista 1 de matemática discreta, vamos fazer agora a questão 3, que diz o seguinte. Prove que o operador condicional da lógica sentencial é distributivo com todos os operadores e ou condicional também e bicondicional. Ou seja, prove os seguintes itens, onde P, Q e R são sentenças lógicas quaisquer. O item A. Fazendo tabela verdade de todas essas sentenças e vendo que são idênticas, a da primeira sentença e a da segunda sentença. Mas vamos fazer essa questão 3 de um modo diferente. Vamos primeiro supor que P é falso. Portanto, P condicional qualquer sentença S é sempre verdadeiro. Quando a hipótese é falsa, o condicional é sempre verdadeiro, qualquer que seja a sentença S. Então, no item A, considerando P falso, P condicional Q e R, 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 será sempre verdadeiro. Nos itens A, B, C e D. E verdadeiro é a mesma coisa que verdadeiro e verdadeiro. Também a mesma coisa que verdadeiro ou verdadeiro. Mesma coisa que verdadeiro e condicional verdadeiro. Que também é igual ao valor de V, bicondicional verdadeiro. Verdadeiro é verdadeiro. Ok? Tanto em todos os itens, A, B, C e D. Como eu estou considerando que P é falso, P condicional Q é verdadeiro. P condicional Q é verdadeiro, com verdadeiro, verdadeiro. P condicional R é 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 verdadeiro. Então, vamos ter verdadeiro e verdadeiro. Está aqui. Verdadeiro ou verdadeiro. Está aqui. Verdadeiro implica verdadeiro. Está aqui. Verdadeiro é equivalente a verdadeiro. O bicondicional está aqui, o bicondicional é verdadeiro. Então, nós podemos ter essa equivalência. E isso funcionou bem se o P for falso. Uma observação importante é que no item 2F, o último item da questão 2, não funcionava o condicional ser distributivo com relação ao ou exclusivo da questão anterior. Por quê? Porque se nós fôssemos usar essa mesma ideia, considerando o P falso, P condicional Q é o exclusivo R, como o P é falso, também dá verdadeiro. Só que verdadeiro não é igual a verdadeiro ou exclusivo verdadeiro. Por quê? Porque verdadeiro ou exclusivo verdadeiro é falso. Então, por isso que nós não podemos fazer essa equivalência aqui. Onde falharia o item 2F seria aqui. Mas os itens da terceira questão, A, B, C e D, estão funcionando bem, considerando o P sendo falso. Agora, suponhamos que o P é verdadeiro. Portanto, a expressão P condicional S para qualquer sentença S, ele é equivalente a S, considerando que o P seja verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro, verdadeiro, falso, o valor seria falso. E verdadeiro, verdadeiro, o valor seria verdadeiro. Então, quando sabemos que o P é verdadeiro, P condicional S é a mesma coisa que S, equivalente a S. O mesmo valor. Então, considerando o P verdadeiro, P condicional Q e R é equivalente a Q e R. P condicional Q ou R é equivalente a Q ou R. P condicional Q condicional R é equivalente a Q condicional R. E P condicional Q condicional R é equivalente a Q condicional R. E isso porque estamos supondo que o P é verdadeiro. E o valor de Q e R é equivalente a P condicional Q. Por quê? Porque, como a gente está considerando que o P é verdadeiro, o P condicional Q é equivalente ao Q. É o que acabamos de dizer aqui. P condicional S é equivalente a S. Para qualquer sentença S. P condicional Q é equivalente a Q. P condicional Q é equivalente a Q. P condicional Q é equivalente a Q. E o R é equivalente a P condicional R. 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 Porque a gente está assumindo, só nessa segunda parte, que o P é verdadeiro. Então nós temos que P condicional Q e R é equivalente a P condicional Q e P condicional R E isso também vale para o operador O condicional e bicondicional Como essa equivalência vale considerando P falso e também vale considerando P verdadeiro Então ela sempre vale Então nós podemos dizer que o operador condicional é distributivo com relação a todos esses operadores E ou condicional e bicondicional da lógica sentencial E é isso